Vai Pessoal do canal Jaguarete Sobrevivente Esse aqui pessoal É o jacaré do Pantanal Olha aí pessoal Como que é bonito esse bichinho Segurar ele firme aqui pra não escapar Olha aí ó Olha como que é as pegadas Do bichinho aí, beleza? O animal pessoal Que A onça preda ele Com muita facilidade aqui no Pantanal Como vocês podem ver Parece que É um animal extremamente perigoso Esse aqui trata-se De um caimã pessoal Pelos desenhos aí Do bicho, olha como ele arregava Olha aí pessoal, beleza? Eu vou soltar o bichinho Olha aí O jacarézinho aqui do Pantanal Do Mato Grosso do Sul Tranquilo? Vamos soltar o bicho E tá lembrado Calma Calma bicho Calma Relaxa Calma, calma, calma Bonito bichinho Olha aí pessoal Olha aí Mais uma vez pra vocês Quando você for manusear O animal Você tem que ir com a mão firme Pessoal Sempre aqui ó Não pode moscar Que ele te prega no dente Beleza? Soltei Obrigado Obrigado.